Porque agora eu vou até Campo Grande, nos estúdios da Rádio CBN, onde está a jornalista Glória Maria, que vai falar, inclusive, da adesão da vacinação da Coronavac em crianças de 3 e 4 anos. Bom dia, Glória. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Israel, a vacinação para a Covid-19 em crianças de 3 a 4 anos começou no dia 19 de julho aqui na capital. E segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a CESAL, 910 crianças foram vacinadas até o momento. Os levantamentos feitos pela CESAL indicam que 25 mil crianças estão aptas a se vacinarem aqui na capital. Crianças dessa faixa etária de 3 a 4 anos que estão aptas a receberem o imunizante. E desse número total, apenas 3,5% do número total foram vacinadas. E a nível estadual, a Secretaria de Estado de Mato Grosso do Sul, a CES, informou que foram vacinadas 1.700 crianças entre 4 e 5 anos de idade com a Coronavac. Então fica aí o recado para os pais. Em Três Lagoas, o calendário de vacina contra a Covid-19 para crianças de 3 a 5 anos de idade é realizado em todas as unidades de saúde das 8 horas da manhã às 4 e 30 da tarde. E nas USF de saúde na hora é das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. E aí